A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, pela Nova Era TV, o programa Vitrine Plus está no ar. E você é meu convidado. Este programa é especial. É direto daqui, da Casa de Apoio Colibri. Você conhece? Não? Então, preste atenção nesta matéria. Neuza, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Vitrine Plus da Nova Era TV. Muito obrigada. Cumprimento a todos e a vocês. Meu agradecimento para, mais uma vez, me darem esta oportunidade. Eu que agradeço estarmos aqui visitando, sabendo um pouquinho deste trabalho. Eu gostaria que falasse ao nosso público. Quanto tempo faz este trabalho social? Quem são os idealizadores? Como está este trabalho hoje aqui em Lages? Bem, a Casa já tem quase 19 anos já feitos. Olha! Eu acho que eu já narrei tantas vezes, mas vou ter que fazer a linha do tempo, como surgiu. Acho que todos sabem que eu perdi uma filha por câncer no cérebro. E, a partir daí, em uma ocasião, um ano e meio depois, que eu reuni na minha casa, as mães que tinham perdido filhos, surgiu. E eu, lá em determinado momento, sentada com uma amiga. E, no nosso caso, era o mesmo. A filha dela também tinha desencarnado pelo câncer. Aí, a gente conversando, de repente, vamos fazer uma casa para câncer. E todo mundo aprovou. Apoiou a ideia. É, que, na verdade, poucas daquelas continuaram. Mas isso eu levei a cabo. Esse projeto, né? E, no dia seguinte, já fomos buscar, junto com a amiga da minha filha, que estava presente. Não tinha perdido o filho, mas estava presente. Fomos procurar uma casa para alugar, para iniciar um trabalho. Que, na verdade, eu digo muito que foi intuição divina. Exato. Talvez, se ela estivesse por aqui, eu não teria tido esse impulso, digamos assim. Mas, como a gente sabe, que os desenhos de Deus não somos nós que decidimos. E, aí, conseguimos alugar uma primeira casa. Nessa casa, já... E, antes disso, eu fui até, hoje, Tereza Ramos Hospital, naquela época, a gente já é maternidade, falar com a doutora Ivana. A doutora Ivana era a chefe do setor de câncer, que havia só a quimioterapia. E expôs a ela o nosso projeto, o que nós desejávamos. Na verdade, ela sempre fez a parte muito humana, porque, muitas vezes, ela dava dinheiro para o pessoal que não tinha onde ficar e ficava sentadinho nos bancos, esperando, às vezes, os carros de secretaria. Então, ela acatou imediatamente. E, o que nós conversávamos com ela era o seguinte, que nós gostaríamos que todo paciente que entrasse na casa entrasse através do hospital, como é até hoje. Eles trazem uma ordem de internação. Então, assim que nós começamos. E, nessa casinha, eram dois quartos, então, quatro caminhas, cinco caminhas. E, assim, começou. E, assim, começou. Eu sempre digo que o que me motivou muito foi que a segunda paciente que chegou na casa, o nome da senhora que estava fazendo tratamento, era Lides. E a filha que veio se apresentar, o nome dela era Mara. E era o nome da minha filha. Então, assim, me pareceu que isso tudo era um recado. Exatamente. E, a partir dos seis meses, a casa já ficou pequena. Daí, alugamos uma segunda, que é aqui na Presidente Rússio. E, nessa casa, nós permanecemos mais tempo, mas muito insatisfeitos, porque não era um local ideal. Tinha uma escada, só um banheiro, uma escada forte. Dificultava. Dificultava. Mas, mesmo assim, já eram quatro quartos. Nós conseguimos pôr doze leites. E a gente sempre sonhando em ter uma sede. Mas isso, às vezes, fica no sonho. Mas nós fomos premiadas com a visita à doutora Vilma. E ela, indo lá nos visitar numa tarde, ela me disse, Neuza, tenho um presente para você. E nos doou o terreno. Amém. O terreno. E, a partir daí, se tornou um pouco mais... Viável. Viável e técnico, porque nós tínhamos na Secretaria Estadual uma lagena. E ela estava presente, uma das vezes que nos reunimos, e ela me disse, faça o projeto que eu garanto a verba. E é assim que nós fizemos o terra e o primeiro andar, já com 25 leitos. Então, a casa aqui foi em 2009, a inauguração. Veja que o tempo já passou. É verdade. E, até então, nós já acolhemos aqui mais de 9 mil pessoas. Olha, é gente. É gente, né? Infelizmente, né? Porque todas... Pelo câncer, né? Então, aqui nós recebemos, nós temos três funcionárias, não há qualquer custo para os pacientes. Absolutamente nada, né? Eles aqui recebem cinco refeições. Nós não temos a parte de enfermagem, mas a Estela, que é a nossa coordenadora, tem curso de enfermagem, técnico de enfermagem... Ajuda! Então, assim, Deus nos ajudou com a porção de coisas e continua ajudando, né? E, de maneira que, nesse período, até uns dois, três anos atrás, a casa estava sempre lotada com trinta, porque daí nós construímos mais um andar, né? Mas, ao invés de fazer todo o andar com leitos, nós optamos, e isso tudo, o meu marido que fez as plantas sempre, né? Optamos em fazer só mais dez quartos e o restante nós temos uma área de lazer bem grande. Que é essencial. Que é essencial, porque até então os homens ficavam nessa salinha e as senhoras na salinha de cima. Mas o nosso clima é meio pesado, né? Então, com esta construção, aí ficou pleno, digamos assim, o que a gente desejava. Só que, a partir de dois anos atrás, foi retirado daqui 60% dos pacientes. Como assim? É. Como assim? É uma questão, uma interrogação bem grande, né? E levaram para Blumenau. E, em Blumenau, não tem casa de apoio. Essas criaturas saem cinco horas, cinco e meia de casa. Retornam no final da noite, porque tem que esperar até o último paciente fazer seu tratamento de rádio, né? Porque a química não traz todo esse problema, porque ela faz três vezes por semana, ou, às vezes, uma vez por mês, né? Porque depende muito de plaquetas. Mas, no caso da rádio, é uma coisa mais emergencial. Então, esses pacientes estão indo, desde aqui do Rio do Sul, toda aquela grande região, todas para Blumenau. Coitados. Tem um lado bem triste, né? Porque, muitas vezes, são pessoas em vulnerabilidade, não têm condições. Não, quase sempre. Quase sempre. Tem dinheiro? Não tem... Não se questiona, não se pergunta. É, é verdade. Agora, pessoas que precisam, que dependem, né? Mas, infelizmente, a parte humana ainda está bem deficiente no ser humano. E vocês continuam aqui, né? Acolhendo, recebendo esse público, né? Através do hospital. Isso é que é importante, que vocês não parem esse trabalho. Nós abrimos agora para pacientes dos hospitais, com outras patologias, né? Para poder servir também, né? Que precisam tanto quanto. Pois é. Então, assim, nós... Vocês sabem que nós temos uma oficina, que nós trabalhamos, né? Felizmente, nesse... Quando surgiu um moto regulatório, que acabou as verbas, né? E, na verdade, nós nunca tivemos verba, né? Nem... Municipal, em algum tempo, alguns prefeitos não davam, né? Uma ajuda. Quando que sobrevive, de doações? É, atualmente, mais o nosso trabalho. Porque as doações, com essa pandemia aí, baixou muito também. É precário também. Muito, muito. Mas sempre tem, nós não pudemos mais fazer nossos eventos, né? Que a gente fazia dois por ano. Exato. Que nos dava uma ostentação bem grande. Mas continuamos trabalhando, vendendo nossos cobertores, fazendo nossos... E agora, logo... O artesanato. É. Logo vem o Natal. É, a gente está sempre tentando buscar de uma forma ou de outra, né? E agora, recentemente, o bazar ali das empresárias, né? Que fizeram, e vai retornar para nós. Então, sempre tem ajuda, né? Deus é providencial. E basta entender o problema, né? Exatamente. Quando a gente está com saúde, é difícil olhar para o lado. É bem difícil. Mas se tem na família algum caso desse, se sensibiliza bastante, né? Então, a gente... Deus é muito bom estar sempre olhando pela casa, né? E você tinha me perguntado, e nós temos o nome da nossa casa, né? Casa de Apoio Colibri. Porque, inicialmente, a gente pensou em fazer um nome... Eu, por exemplo, adoro Francisco de Assis. Mas nós não queríamos dar um cunho religioso. Porque nós recebemos aqui de toda parte, né? Todas as... Verdade. Então, surgiu, e foi uma indicação mais espiritual de que pusesse Colibri. Muito a ver, não é? Tudo a ver, né? E é assim que ficou o nome, né? Casa de Apoio Colibri. Maravilhoso. E continuamos aí no trabalho, na luta, né? Diário. Casa fica à disposição, né? Nós acolhemos as pessoas com poder adquisitivo o menor possível, né? Porque é esses que precisam, né? Quem tem dinheiro não precisa, né? Exato. Tem outro destino, não é? Mas as necessidades são desses irmãos, né? Então, continuamos aí na luta. Quem gostaria, Neuza, de colaborar, de vir aqui visitar? Tem que agendar? Como que procede? De repente, está engajado nesse trabalho social juntamente com vocês? É, aqui eu sempre convido, cada vez que eu tenho oportunidade, né? Dessa divulgação, eu sempre convido as pessoas, venham conhecer, né? Nós temos, está aberto desde as sete e meia até as quinze para as sete da noite. Temos a coordenadora, temos um bem aqui, elas mostram a casa sem qualquer problema. Ótimo. Não tem problema nenhum. E serão muito benquistas, porque essas pessoas são que divulgam. Porque, apesar de todos esses anos de trabalho, tem muita gente que não sabe o que é Casa de Apoio Colibri. Então, é uma oportunidade única que vocês nos dão de fazer essa divulgação e trazer aqui o seu conhecimento, a sua colaboração, que é sempre muito bem-vinda, né? Muito bem-vinda. Claro, com certeza. Um recado final a quem não conhece, onde fica, são bem-vindas as pessoas, tanto para vir aqui conhecer, fazer sua doação, fazer uma feira, colaborar de alguma forma, um recadinho final. A casa está aberta, nós temos algumas voluntárias, e o meu recado, na verdade, é o seguinte, como eu disse para vocês, adoro Francisco de Assis. E eu sempre digo, é dando o que se recebe. Então, quem vem para cá trabalhar ou doar, não dá para receber, mas com certeza recebe. Com toda a certeza, é uma troca. Paz de espírito, alegria de servir, alegria de ver o irmão. Olhar esse ser humano com outros olhos, não é? Exatamente. É por isso que nós estamos nesse plano, não é? Amém. Aprendizado todos os dias. E é preciso evoluir. Eu agradeço muito a presença de vocês, essa oportunidade. Que Deus abençoe a vocês e a todos que nos ouvem. Obrigada por esse momento de dispor, de vir aqui, conversar, anunciar um pouquinho, relembrar lá atrás, quando tudo iniciou. É sempre bem-vinda a ideia de a gente propagar o que é bom, o que é satisfatório. Enfim, o que ajuda esse ser humano. Obrigada. Valeu muito. Valeu mesmo. Obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.